É só ouvir a putaria que ela se entrega E quer vir, seja de noite ou então de dia R7 tocando então fica fácil Elas desce pra mim Elas desce pra mim Elas desce pra mim A Jota de ladinho Elas desce pra mim A Jota de ladinho Elas desce pra mim A Jota de ladinho Joga fusquinha forte porque sabe que é assim Joga fusquinha forte porque sabe que é assim Elas desce pra mim A Jota de ladinho Elas desce pra mim A Jota de ladinho Joga fusquinha forte porque sabe que é assim Joga fusquinha forte porque sabe que é assim É só ouvir a putaria que ela se entrega E quer vir, seja de noite ou então de dia R7 tocando então fica fácil Elas desce pra mim Elas desce pra mim Elas desce pra mim A Jota de ladinho Elas desce pra mim A Jota de ladinho Elas desce pra mim A Jota de ladinho Joga fusquinha forte porque sabe que é assim 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 Joga fusquinha forte porque sabe que é assim